Fala, galera! Feliz Natal! Ó, me dá um presente aí de Natal, me apoiando com o código GabrielGF na loja. A loja acabou de atualizar nesse certo momento, então faz aí a boa. Comenta Feliz Natal, tá? Pra vocês terem um Natal muito bom também. E comenta aí, eu estou apoiando você. Vou ficar muito feliz se vocês puderem me apoiar, tamo junto e simbora, galera. Deixa eu subir aqui tudo. Olha só, Star Wars continua a nossa loja. Ok, Obi-Wan Kenobi, Darth Maul. Não sei como que se fala certo ali, mas são esses itens. Ok, aqui não teve nada de novo, né? Não, ok, nada de novo, nada de novo também. Olha, pagou tão brigada do boneco. Temos boneco de testes e cocuruto. A Bruma voltou pra nossa loja com a Guerreira Galaxy. Determinação. Cabeça de Tomate. Canção do Esquadrão. Solta o som. Sexy Sacks. Bom, aqui continuam os itens que já estavam antes. Continuam os itens que estavam antes. Ok, nada de novo, nada de novo. Nada de... Exílio vazio! Olha, pacote novo de R$25. Nossa, tá saindo vários pacotes, né, no Fortnite. Eu vou fazer um vídeo separado, tá? Provavelmente, pra mostrar ele. Caraca, ele dá V-Bucks, mano. Mil V-Bucks. Eu provavelmente vou fazer um vídeo pra vocês, tá? Então, fique ligado aí no canal. Ó, Dragon Ball. Olha só! Frieza e Cell. Eu não sei como que se fala. Não sei se é isso mesmo. Ela tem três estilos. Ele... É ele, né? Frieza! Que matou o curirim! Cápsula do Frieza. Cell. Ok. E também temos Carapaça do Céu. Olha, pacote de equipamentos. Bastão da nave do Frieza. Deixa eu ver o som. Caraca, que doida. Nave do Frieza. Oh, eu tô por cima dos V-Bucks, né? Mas ele tá saindo por 1.600. Aqui, aqui dá pra ver os V-Bucks certos aqui também. Cada um, tá vendo? Os V-Bucksinhos. Ele é 2.300 pacote. E 800 separado. 1.200 a nave. Aqui, continua todos os itens que já estavam antes. Bom, código Gabriel já é final. Já comenta Feliz Natal. Comenta se você tá me apoiando. Fiquem com a sua família. Aproveitem. Porque família não é pra sempre. Então, ó. Muita saúde. Tudo que é de bom e do melhor pra vocês. Muito obrigado por vocês me acompanharem. Eu amo realmente vocês. Muito obrigado por tudo. Comenta Feliz Natal. E me dá esse presente. Usa o código GabrielGF na loja como presente de Natal. Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu. Comenta aí o que você achou da loja de hoje. Feliz Natal. Tchau.